Eu só queria ser introduzida como compositor. Isso me fez começar a mostrar o quão difícil foi para as mulheres seriam seriosas como criadoras de música. Additional Tones, a tribute to Marian Amasher, é um programa que Serralves concebeu em homenagem a esta compositora norte-americana e também uma forma de trazermos mais visibilidade ao trabalho e à vida desta artista e também um aprofundamento do conhecimento do trabalho que ela fez e que é muito complexo. Nesse sentido, concebemos um programa que consiste em vários momentos, nomeadamente com o seminário, a projeção de um filme e concertos ao longo de três dias. Marian Amasher foi uma artista e uma compositora movida por um espírito profundamente experimental e que foi visionário em muitos aspectos da criação artística. Ainda nos anos 60, já Marian Amasher fazia concertos em que trazia sons de vários locais remotos para um único lugar, isto muito antes da World Wide Web ou da Internet. Nos anos 70, trabalhava com Marvin Minsky num sintetizador que usava princípios de inteligência artificial. Isto são apenas alguns exemplos do espírito pioneiro desta artista. Marian Amasher esteve em Serralves em 2002, num momento que faz parte da história das artes performativas de Serralves e que também é celebrado neste programa. Em 2002, ela apresentou um projeto chamado The Sounding of Casa de Serralves, Supreme Connections. Foi um projeto que ocupou a Casa de Serralves durante dois dias e que se fundamentava em dois eixos principais do trabalho de Amasher, que são as séries de trabalhos que Amasher denominou como Music for Sound Joint Rooms e Mini Sound Series. Nestas séries de trabalho, Amasher usava a arquitetura dos espaços como forma de propagação do som. Portanto, as colunas eram viradas para as paredes, enfiadas em armários, viradas para o chão, de forma ao som ser propagado através da arquitetura dos espaços. Estou interessada em música que comunica algumas ideias. Encontrando lugares onde há espaço e dimensão para o som são muito, muito longe e muito perto. Em anos recentes, a memória de Amasher tem sido reabilitada e o arquivo que nos deixou tem sido estudado e investigado por quer investigadores, quer artistas. E Serralves junta-se exatamente a este movimento que também já se juntaram outras instituições com alguma atenção que deram, nomeadamente, o MoMA ou a Bienal de São Paulo. E também a Biblioteca Pública de Nova Iorque que recebeu em depósito o arquivo de Marian Amasher, que está a ser sistematizado e organizado. Algo que é difícil de fazer, dada exatamente a efemeridade e a diversidade de mídia envolvidos no trabalho de Amasher. No mês passado foi editado um livro de escritos e entrevistas de Marian Amasher, o primeiro livro dedicado a este arquivo que está reunido na Biblioteca Pública de Nova Iorque e editado pelo Bill Dietz e a Amy Simeny. Serralves juntou-se à Biblioteca Pública de Nova Iorque para celebrar esta edição. E será celebrada exatamente com uma série de vídeos online com o título de Remote Links e que vai reunir testemunhos e leituras e discussões, reações de artistas e investigadores a passagens deste livro. Estes episódios serão divulgados na internet durante várias semanas num conjunto de oito episódios e de um painel de discussão final que reunirá vários intervenientes e onde também serão discutidas as questões que o público pode ir colocando ao longo deste tempo. E, de certa forma, iremos então prolongar esta celebração de Marian Amasher e do seu trabalho. O facto do trabalho de Marian Amasher ter um caráter muito efêmero na medida em que não seguia os cânones da música ocidental, como seja a existência de partituras ou a existência de registros discográficos, contribuiu para uma certa falta de visibilidade do seu trabalho. De facto, o trabalho de Marian Amasher vivia muito do lugar, do espaço e do momento. Outro fator que contribuiu para a sua falta de visibilidade foi, sem dúvida, o facto de ser uma mulher. E, neste sentido, também decidimos apresentar o filme Sisters with Transistors, que inscreve Marian Amasher numa história de mulheres que foram pioneiras da música eletrónica, mas que, de certa forma, viram as suas vozes silenciadas por uma narrativa oficial escrita fundamentalmente por homens. Por isso, decidimos também apresentar este filme de Lisa Rovner e que nos ajuda a perceber um pouco da história e do contexto do trabalho de Marian Amasher. Não era que eu queria os sons de birds, ou os sons de harbores, ou os sons de nascos de nascos. Eu realmente queria experimentar e aprender sobre ouvir. Eu meti ela em 1986, em Berlim, e eu estava apenas apaixonado com a música. Eu pedi ela para escrever uma piece para minha grupo, e depois, quatro ou cinco anos depois, não foi a peça que eu pedi ela, foi a peça para dois pianos, Petra, que eu amava, mas não entende a Maria. Eu tenho que dizer que isto é um novo começo na minha vida, na minha carreira música, para criar uma nova versão de Petra, com a vice Joana Gama. Eu sinto-me privilegiada por poder fazer parte deste evento Additional Tones, a tribute to Marian Amasher. e poder conhecer o seu trabalho através da interpretação da peça Petra. A própria peça exige muito trabalho, porque é feita de fragmentos, e tivemos também que tomar decisões com base nos documentos que a Marian Amasher deixou. 30 anos? Eu precisava de sentir que ela era ela. Eu faço uma live concertada com o Sérge Modular Synthesizer, onde eu coloco de recordings do Sérge Modular Synthesizer e a live performance do mesmo instrumento. 2 Quando eu estava em minha 20 anos, ela se encontrou em Nova York, e vemos nos outros de vez em Berlim, e ela foi uma grande inspiração para mim, as a young experimental musician.